E fala galera, beleza? Bom, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E nesse vídeo pessoal, eu vou estar ensinando pra vocês como se cadastrar no novo servidor avançado aqui do Free Fire, tá bom? Como vocês podem ver, eu já estou aqui dentro da minha conta do Free Fire E nesse vídeo eu vou estar ensinando passo a passo pra você Pra você que ainda não sabe o que é o servidor avançado, clica na aba aqui de anúncio Clica aqui no nome servidor avançado, tá bom? E aqui você vai ver algumas informações, alguns detalhes desse evento Trata-se pessoal de um servidor aqui, onde a Garena usa pra mostrar as novidades que vão ter aqui no jogo Antes mesmo de elas lançarem oficialmente, tá bom? Então você pode estar testando essas novidades E ainda pode ter a chance de ganhar aqui até 3 mil diamantes aqui no seu jogo oficial, tá bom? Fique por dentro das novidades com antecedência e chance de ganhar até 3 mil diamantes Então já vem aqui detalhadamente no evento, tá bom? Tem algumas coisas aqui que você pode estar lendo também Mas o objetivo desse vídeo pessoal é ensinar pra você como se cadastrar, tá bom? Então pra você que ainda não conseguiu se cadastrar, já vem comigo Que eu vou estar ensinando passo a passo pra vocês Mas quem é antigo no canal sabe que é logo, logo depois da intro Então já bora lá! Ok pessoal, voltamos E primeiramente o que a gente vai estar fazendo? Muitas pessoas pra se cadastrar elas clicam aqui em acessar, tá bom? Mas a gente não vai estar fazendo esse método Primeiramente vamos sair aqui do Free Fire Porque pelo botão acessar tá dando muito problema às vezes, tá bom? Então pra não dar problema a gente vai estar entrando aqui no nosso navegador Vai clicar aqui na barra de pesquisa Vai pesquisar dessa maneira pessoal Servidor avançado Free Fire E logo após pesquisar vai aparecer algumas opções aqui pra você E você vai estar clicando nessa primeira opção, ó Lembrando que essa opção aqui é do site oficial da Garena, tá bom? Free Fire Advanced, tá bom? Então você vai estar clicando e você vai perceber aqui, ó Fogo livre, registro no servidor avançado Então pra você estar se registrando pessoal Você vai estar fazendo login aqui com a sua conta do Facebook A conta do Facebook que você loga aí pessoal Na sua conta do Free Fire, tá bom? Então é importante que você tenha certeza Que a conta que está logada aqui no Google pessoal Na sua conta do Facebook que está logada no Google É a mesma que você usa pra logar aí no Free Fire Então vamos lá Pra ter certeza você vai pesquisar aqui por facebook.com, tá bom? E você vai ver se realmente o Facebook que está aberto É o Facebook que você usa pra jogar aí no Free Fire Se é ele mesmo, você pode estar voltando aqui E pode estar fazendo login aqui com o Facebook, tá bom? Se não for, você sai do outro Facebook que está aberto E entra no seu Facebook oficial que você usa para jogar Então como vocês podem ver, tá carregando aqui a tela E já vai pedir aqui pessoal, ó Nome completo, e-mail, número de telefone, ó DDD e número de telefone E aqui aparece um aviso pessoal, ó O e-mail e o número de telefone usado Deve estar ativo, tá bom? Então é importante que você use aí dados reais Pra você não ter problema na hora que você for entrar Pra jogar no novo servidor avançado, tá bom? Então eu vou preencher meus dados aqui tudo certinho E já já eu volto com vocês Ok pessoal, voltei Já preenchi meus dados Logo após preencher eu vou estar clicando em Junte-se agora, tá bom? Nesse botão azul aqui embaixo E olha só, apareceu que a gente foi registrado E olha só as informações que vai ter aqui em cima Baixe agora para jogar o servidor avançado Agradecemos sua inscrição Sua inscrição está pendente Aguarde a resposta Disponível apenas para Android Aí aqui embaixo pessoal Tem a data, ó Que está disponível para baixar, tá bom? Que vai ser dia 21 do 7 Ou seja, está bem próximo Falta apenas 6 dias aí Pra estar disponível o download aqui do novo servidor avançado Lembrando que é importante que você faça o cadastro hoje mesmo Afinal você tem que fazer o cadastro com antecedência, tá bom? Então esse foi mais um vídeo pessoal, ó Ensinei você a fazer o cadastro E quando for dia 21 do 7 aqui Dia 21 desse mês Você vai estar podendo baixar o APK aqui E estar jogando no novo servidor avançado Então, dito isso pessoal Se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like, tá bom? Me ajuda bastante E também se inscreve no canal aí embaixo Porque quando estiver disponível para o download Eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês aí De como baixar E de como estar entrando no novo servidor avançado, tá bom? Então pra você ficar por dentro de todas as novidades Deixa o like, se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Valeu!